Ó, o papo é o seguinte, eu quero saber o seu amor pelo Vasco. Ah, eu sou vascaíno, graças a Deus. Mas quem foi que passou pra você? Paiinho, paiinho é vascaíno doente, mano. É? Seu pai também é fissurado de futebol? Paiinho é doente de futebol, mano. Toda essa hora tá lá no YouTube, lá vendo quem se tite vai por coisa, não vai, peça os times, transferência assim, tá ligado? Ele gosta muito? Gosta. Mas tá, porque o Vasco era um time que passava lá na Bahia, onde vocês assistiam? O pai não assistia direto, não assistia, pô. Eu gosto do Vasco porque eu bati a falta, eu queria ser juninho pra Arnambucana, assistia lá no YouTube. Seu lance era bago de bola parado também? Eu bati, eu não tinha falta, mano. Mano, eu não errava a falta não, cara. Sério mesmo, do meio campo, os caras já botaram, ó aí, lá vem Irã aí pra bater falta. É um dom? É dom de Deus, mano. É? É. Porque eu acho que isso é um dom também. Bater de qualquer jeito, bater de uma forma que você bate ali, eu falo, caralho. Tem vezes que eu bato com o olho fechado, rapaz. E a bola vai na gaveta. É, os caras vão dizer que eu sou naldo, ela já tá mangando ali, rapaz. É verdade, William. Mão, isso aí eu não consigo duvidar de você, não. Não, tem vídeo? Tem vídeo, né, não? Tem vídeo. É porque os caras pensam que eu gravo 10 mil vezes. Galera, isso é tudo mentira. Eu não gravo 10 mil vezes. Quantas? 5 mil. Olha aí. Pra bola, aquela que o cruzador cruza lá pra bater de primeira, eu faço umas 5 ali. Se eu dizer, eu tô mentindo com a série de primeira. Agora, a bola parada, pode botar. É sério? Parada pra botar, sério mesmo. Juro por Deus. Lá você não precisa se aquecer, bater antes? Não, que se aquecer é pra jogador mais duplo. Caralho. Olha, eu já sou bom sem se aquecer. Imagina se aquecer. Imagina se fossem igual os caras, 50 horas aí, treinando igual doido aí. Mas aí, ó, você não teve proposta de jogar? Não. Você tá novo. Não teve nenhum time maluco que falou, vem, Lu, vem, vamos jogar, vem, que fica aqui. Teve, rapaz. O Ibs me chamou. E aí? Rapaz, não fui não, falar a verdade. Por quê? E é doido aí? É, mas sei lá, uma experiência nova pra você. Eu não queria não, pô. Eu queria jogar no Vasco, pô. Mas, pô, aí tu também quer chegar e já é como, né? Pô, mas chegou o Ibs pra ele. Não, mas o Ibs é pesado, é time em quatro categorias boas, pô, filé. Eu vi que os caras são bons de bola, pô. É porque os caras estão tirando onda, porque os caras são bons, pô. Não, mas é porque o Ibs também já foi considerado o pior time do planeta. Eles criaram a fama mesmo? Eles criaram a fama, mas é legal. Eu iria. É, porra, o time? Mas nem... Pô, eu pensei que, mano, eu jurava que algum time ia chamar, mano. Então, é isso que eu tô falando. Qual time você iria? Só o Vasco? Se o Vasco me chamar... Não, eu queria ir pro Vasco. Se ele bota assim, Barcelona ou Vasco, eu vou te perder e ir pro Vasco. Não vou me ter. Sério? E Real Madrid e Vasco? Hã? Que Real Madrid, rapaz? Seu Vasco caindo, pô. Eu gosto do Real Madrid, mas o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo... Não, o time sem ser o Vasco. Qual o time você iria? O Nasser ou o Vasco? Hoje. Vasco. Vasco sempre, mano. Vai jogar do lado do Cristiano Ronaldo, ia não? Ia não. Que isso. Escolhi jogar no Vasco, é meu sonho, mano. Mano, por favor, um Vasco, me contate. Ou pelo menos um joguinho festa, né? Pra você entrar e jogar. O Igor um dia dele jogou no Corinthians. Me prepare, me prepare. Pode me preparar. Me prepare seis meses pra vocês verem. Você toma... Ô, calma aí. Então, calma aí que eu quero saber. Me prepare. Se falasse assim, Luva de Pedreiro, Ira Ferreira, meu irmão. A gente quer você ir no nosso time... Vamos supor que não seja o Vasco. É um time de série C, série B. Série B é foda já. Fala assim, ó. A gente faz todo o preparamento, vai te dar o tempo pra você se preparar, se condicionar fisicamente. Você tem físico de atleta já, mas tu fala assim, precisa ganhar um corpinho, né? A resistência. Você iria? Hum? Você iria se os caras falassem assim, ó. Rapaz. Papo sério. Eu não ia, não, mano. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, né? Eu só ia pro Vasco, meio que é meu sonho, mano. Só o Vasco, então, né? Só o Vasco eu ia pro Vasco. Você pesa quantos quilos, Luva? Mano, fiquei muito nessa curiosidade. Ele é franzininho, né? Ele é a data de onda, né? Não! Não, mano. É porque... Não dá dele, né, tu? Você pesa quantos quilos, mano? 48, mano. Aí? 48. 48. É franzininho, né, filho? Franzininho, né, pai? O cara me olha e fala assim, franzino, né, filho? Eu trabalho pra isso, né? Nossa, a melhor coisa que você falou até agora, mano. Porra, você é muito leve. Você é muito, muito leve, mano. E eu como, viu, pai? Sério? Eu gosto e não engordo. Por quê? Eu tô doido pra ficar fortão, pô. Eu quero ficar fortão, cara. Eu tô doido pra ficar forte. E é meu sonho de ficar fortão, malhadão. E eu não como, como e tomo tudo e ninguém não engordo dessa peste. Tá cagando no tanque. Meu Deus. Não, mas, ó, você chegou aí na academia mesmo? Já foi pra... Não. Em vez de quando eu vou, mas eu quero ficar forte, mano. Mas você tem que ir pra academia, né? Eu gosto da barriguinha, eu quero ficar buchudinho, mano. O que? Buchudinho de cerveja ou é buchudinho? Não, não bebo não. Não, não, não. Não que você vai beber cerveja pra isso, mas ele que falou que você quer ter um buchinho de cerveja. Sim, nem, nem. Daquele eu gosto de filé, né? Vizicona. Ele queria, porra, uma barriguinha. O cara conheceu o Rala. Não. Eu queria mudar um pouquinho, porra. Eu queria mudar uma barriguinha, porra, na humildade. É, porque eu já sou assim de corpo, já tenho muito tempo aí, ó. Mas, mano, é alimentação, academia. Tomar anabolizante, já. Oxe, negócio. Deus me livre, vou morrer do coração aí, ó. E muita gente, ó. É isso aí. Dezembro, não tome isso. Tô auguro que ele que eu tomei suprimento ontem. Não tomar nada. Ô, é o que? O que? O que é o pré-treino, né? Pré-treino. Você só ia ficar... Oi, um cara, naquele dia lá da gravação lá. Qual? Que nós estávamos gravando junto lá do oibo lá. Daquele oibo. Sim. Tô auguro que ele deu um negócio de suprimento. O cara anda morrendo. O cara passou mal? Passou. Ele teve que subir dez vezes, subindo escada pra sair no suor o negócio do... Pré-treino. Pré-treino. Não, o pré-treino do... Não toma, você vai ficar maluco. Não, o coração do cara fica... É, é. É muita coisa energética, irmão. Sem tomar mucilão, tem que tomar coisa pra te deixar inchado. Mucilão e enxer a boca. Então, enxadinho. Irmão. Mucilão e enxer a boca. 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 Mucilão e enxer a boca.